Esse cara vivia queimando, lote por lote, casa por casa, assim, dentro da aldeia indígena. Esse cara é metiçado com indígena, com... branco com indígena. É muito fumaço, não dá pra falar. Esse cara é muito envolvido pela bandidade, que vivia cometendo essa coisa aí com indígena. Essa realidade, o liderança sempre busca justiça, não há justiça contra ele. Isso é verdade, toda população indígena, indígena de verdade, não há justiça contra ele. Será que a comunidade indígena pode morrer nessa situação, a mão desse bandidado? Isso daí vai estar no outubro, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, vai espalhar mesmo. Vai espalhar. Vai esc falar até tudo. Vai sair daqui pela frente. Ai eu...